Estou aqui com o Prandoni, o Ricardo de Prandoni, ele é jornalista de joguinhos, né? Exato! E ele trouxe uns livros aí de joguinhos aí pra gente dar uma olhada. Bom, vamos dar uma olhada agora na enciclopédia dos Fenone Pros. Exato! Esse livro aqui, ele saiu em 2015, no Japão, já foi lançado na Europa e neste ano, 2018, vai sair nos Estados Unidos. Então, apesar de aqui a gente estar folhando a versão japonesa, ele vai estar disponível em caracteres ocidentais. Que não é o Minha Moto. Esse aqui é o primeiro Mario Bros, né? Agora eu esqueci o nome dele, mas ele é muito importante. Ah, ele é o produtor dos jogos do Mario nos últimos tempos e tudo mais. Takashi Tezuka! Takashi Tezuka. Isso. E esse livro saiu na época do Super Mario Maker, pra celebrar os 30 anos de Super Mario Bros. Sim. E aí até, essa definição é muito importante, porque não são os 30 anos do Mario, ou os 30 anos dos jogos do Mario. É, porque teve jogo de Game of Thrones em Kong, né? Sim, o Mario em si é de 83. Mas o Super Mario Bros, que é aquele que fez sucesso no Nintendinho e tudo mais, ele veio só em 85. Com aquele primeiro nível perfeito, né? Sim, então são esses jogos aqui que ele tá tratando. Como você vê, o último que ele mostra é o Super Mario 3D World, de 2013, do Wii U, porque nessa época a gente ainda não sabia da existência do Super Mario Odyssey. A gente tem uma timeline dos jogos do Super Mario, o Mario aqui é elegante de gravata borboleta, olha só, gravata borboleta brasileira. É a festa legal dele, né? Tem que estar lá. E aqui é legal que tem essas ilustrações que remetem muito a manuais de instrução, né? Que a gente tava falando antes. Essas aqui acho que remetem, não são realmente as manuais, mas umas mais pra frente acho que são, né? Sim, com certeza. Isso aqui já é do manual, porque olha, do Super Mario Bros, o primeirão do Famicom, do Nintendinho. Eu lembro, nossa, que saudade que me dá. Essa arte tava em todo canto, né? Aquele jogando a bola de fogo, os Toads, os inimigos. Aqui é os detonados, né? Um detonado oficial da Nintendo. E como uma enciclopédia, né, o lance dela é meio que um grande catálogo de elementos desses jogos. Aqui o Super Mario Bros 2, que hoje já é uma história mais conhecida, né? Mas o Super Mario Bros 2 de verdade, ele é basicamente uma expansão do Super Mario Bros 1, só que com fases muito difíceis. O Super Mario Bros 2 aqui no ocidente é aquele outro que ele tira os vegetais. Que era outro jogo antes, né? Era outro jogo. Esse Super Mario 2 de raiz não veio pra cá, não? Ele veio pra cá só nos anos 90, numa coletânea pra Super Nintendo. E ele leva o nome de Super Mario Bros. The Lost Levels. Esse aqui eu acho que é o que eu mais joguei, meu favorito, subiado. Esse é o Super Mario World, mas... Super Mario Bros 3 é fenomenal, né? Nossa, o Tanook, né? É. Aqui a botinha, que aparecia em pouquíssimas fases. Nossa, verdade. Ele de Hammer Bros. É, isso aqui é bem as artes do manual mesmo, que lembrava. Então, eu acho muito legal esse tipo de livro também, porque videogame esquece muito a sua história, né? Fácil, assim, né? Tipo, em 5, 6 anos vira um console aí, fica defasado e só quem é maluco ou quem é o Fabão que vai conseguir jogar aquilo de novo. O Fabão é um amigo nosso aí, grande colecionador de videogames. Vou colocar o link dele aqui na descrição do vídeo, porque vale a pena conhecer o... Grande colecionador. Grande entusiasta da crocança dos pixels. Aqui a gente tem o Super Mario Land, que é o primeiro jogo do Mario pra Game Boy. Primeiro pra portátil. Aqui tem a princesa Daisy. Não é a Peach, né? Que ele salva nesse jogo aqui. É que o Mario tem avião, tem submarino, tem uns bagulho louco. É, eu fiquei meio longe da série Mario por um tempo, comecei a jogar o Super Mario Kart dos Luxos aí, vi um monte de princesa nova, tem aquela Rosalina, tem Pete. Daí tem a versão bebê de todo mundo. Aqui é o Super Mario World, que olha, curiosamente no Japão tem o título do Super Mario Bros. 4. Olha. Aqui a gente só conhece como Super Mario World. É, que nem aquela maluquice do Final Fantasy, né? Que esse é outro que a gente podia fazer no vídeo, porque olha... Esse também rende, viu? Porque fizeram uma bagunça muito grande, né, com a numeração de Final Fantasy aqui no ocidente, no início de vida da série. E eu acho que se tinha uma época boa pra você lançar sem a numeração, assim, todos os anteriores, era naquela época. Porque não tinha internet pra você saber o que você tava pensando, achar que você não jogou. Se talvez tivesse um primo no Japão que ia falar, mas você não ia botar muita fé, porque... Mas se for alguém a pensar, ah, esse aqui é o 4, nunca joguei os outros. Ah, olha só. Esse aqui é o jogo que aqui no ocidente é o Super Mario Bros. 2. Lá eles lançaram como Super Mario USA. Super Mario USA. Que aí eles puxam os nabos da terra, você pode jogar como a princesa, joga como o Toad. Ele é meio psicodélico, né? É. Inclusive, já que a gente tá aqui no... É, essa coisa de ter vários personagens é raro, né, na série do Mario. Sim, sim. Ao menos nessa época, principalmente. Inclusive, deixa a recomendação, tem um vídeo sensacional do canal Jogabilidade, em que eles falam muito sobre a história desse jogo aqui. Ah, legal. Que ele é inspirado num outro... Ele não inspirado, né? Ele usou como template um jogo chamado Doki Doki Panic, que por sua vez era um jogo licenciado de um grande festival que um canal de TV fez no Japão. Festival que, por sua vez, é inspirado no Carnaval Brasileiro. Tá brincando. É sério. Então, o festival... Peraí, o jogo era um jogo oficial de uma TV, pra esse festival, inspirado no Carnaval. O festival era dessa emissora de TV. Tá. Eles que decidiram organizar um grande festival, que durou muito tempo, e tinha, tipo, várias experiências tecnológicas, e tinha uns mascotes. Os mascotes estrelavam esse jogo, que foi usado pra fazer o Super Mario Bros. 2. Aqui a gente tem o Super Mario Land 2, do Game Boy também, muito mais avançado, muito mais elaborado do que o jogo original. Aqui o Mario tem orelhas de coelho. Nossa, nunca é isso. Você jogou todos os jogos da série Mario, Blandos? Cara, talvez. Não sei, o que apareceu aqui até agora eu joguei. Vamos ver, se aparecer algum que eu não joguei, eu aviso. Aí você perde a carteirinha ali. É verdade. Ah, aqui, ó, que legal. Tem até um espaço dedicado a jogos estrelados pelos coadjuvantes. Tem o Luigi's Mansion, Luigi's Mansion 2. Aqui o Super Princess Peach, que é um jogo de DS, em que o Mario é sequestrado e a princesa que vai salvá-lo. Ah, é? Tem isso? Tem. Aqui é o Wario Woods, que é um jogo em que você joga com o Toad, é um puzzle. E tem o Captain Toad aqui também, acho que é isso, o Captain Toad, de Wii U. Jogos do Yoshi e jogos do Wario. Aqui o Super Mario World 2, né, que tem o Mario Neném. Você joga com vários Yoshis coloridos. Esse aqui, outro clássico dos anos 90, né, Super Mario 64. Nossa, esse aí que estourou o negócio da terceira dimensão, assim, né, de... Ah, totalmente. Levou o Mario pro mundo 3D e meio que mostrou o caminho a ser traçado por outros jogos no estilo, ó. Que até então os jogos de aventura eram lineares, né, ou seja, de um ponto a outro. O Mario apresentou esse conceito meio de playground, né, ó, tem essa fase... De que ano é o Mario 64? É de 96. 96? É. Ele é anterior, por exemplo, a Resident Evil 2, assim, ou... É anterior a Resident Evil 2. É do mesmo ano do Resident Evil 1. Porque, cara, Resident Evil 2 é um jogo que você vê, assim, já tem a ideia do 3D ali, mas o controle é muito clunky, assim, né, não funciona. E no Mario 64 você já vê, tipo, a saída, assim, né? Ele foi pensado pro 3D, né. E é um jogo cheio de pequenos detalhes, né, isso é muito interessante. É, aqui, todo o legado esportivo do Super Mario também, né, que joga golfe, joga beisebol, basquete... Vai sair um monte de tênis aí, né, pra ser saída. Vai sair pra suíte, né. Super Mario Sunshine, o primeiro dele no GameCube, que introduziu essa máquina aqui, a Flood, que ele joga água e limpa os cenários, e aqui o Mario tava de manguinha curta. Nossa, não conheço também. É tipo, de novo, que nem o Splatoon e o Epic Mickey ali, que a gente vai dar uma olhada, que a gente, tipo, vai limpando... Exatamente, a ilha tá... O Mario vai pra uma ilha que tá toda suja de tinta, e ele vai limpando a ilha. Ué, parece que ele tá limpando, tipo, o petróleo lá, né, que nos Japões fazem isso, né, esfregar pedrinha, né, quando vai na praia ali, ó... Nossa, tinha um monte de coisa, um monte de item, e tudo em uma letra minúscula, né. É, o cara tá... não, pior que é num candinho minúsculo, né. Jesus. E aqui o... o merecido descanso. Sunshine. Sestou. O que que temos aqui? Acho que são pôsteres promocionais, algo nesse sentido. É. Aqui até já mostrando um pouco do New Super Mario Bros, do New Super Mario Bros de Wii U. Ah, já chegamos nele. O New Super Mario Bros, que é do DS, de 2006, que meio que trouxe o Mario de volta pra aventuras 2D depois de vários jogos tridimensionais. Não vários, assim, mas de alguns. É interessante porque ele é meio que uma releitura dos jogos do Super Mario Bros 1, do Super Mario Bros 3. Gostou muito como as fases de duas dimensões são usadas agora no Super Mario Odyssey. Ah, é verdade, né, nas paredes. O Super Mario Bros 3 é tão gostoso, né, de fazer, nossa, ele dá uma saudade de cada um. E daí se ele tá com uma roupinha samurai, ele tá com uma roupinha samurai lá dentro. É, é um detalhezinho que faz diferença, né. Aqui a gente tem o Super Mario Galaxy, o primeiro dele no Wii, que é fenomenal também. Tem um monte de poderes diferentões. Bem parecido com a ideia do chapéu, né, do Super Mario Odyssey ali, de como é que vão menar. Foi aqui que apareceu a Rosalina, então pra você que não a conhecia, ela é uma princesa do espaço. Esse é o lance dela. Ela mora num observatório no espaço. Esse jogo tem cenários muito malucos, é maravilhoso. Tanto o primeiro quanto o segundo jogo. Eu gosto muito, assim, não sei como é no Galaxy, mas no Odyssey pelo menos, ele tem que colecionar umas duas, né. Sim, aqui eram estrelas, que nem no Mario, no Mario 64. Então, é assim, algumas são óbvias, algumas você precisa ter bastante skill pra encontrar, algumas você precisa só ser curioso, né, e se meter, assim. E, assim, no Odyssey são luas, no Mario 64 e nos Galaxy eram estrelas, no Mario Sunshine eram solzinhos, eram uns shines. Isso é toda uma matemática rolando. Aqui o New Super Mario Bros. Wii, que você podia jogar em quatro pessoas, Mario, Luigi e dois Toads, todo mundo ao mesmo tempo. Esse esquema de ser jogo de festa, né, de juntar os amigos. Mas funciona mesmo, né, cara? Parece que a gente vê no trailer, assim, dos consoles da Nintendo, ah, ninguém vai fazer isso, mas faz mesmo, né, cara? Se junta alguém, assim, a galera. Funciona, funciona. Se você tentar e testar, funciona. Aqui ainda, falando do New Mario Bros. Wii, que o Mario Galaxy 2, que também foi fenomenal, muita gente considera ele o melhor jogo 3D do Mario, inclusive. Meio que expandiu todos os conceitos do primeiro. Tem mais poderes, mais fases, mais desafios malucos. Inclusive, ele tem um mundo retrô que veio direto do Mario 64. Aqui, ó. Essa fase aqui é do Mario 64. E o engraçado desse jogo é que parece que ele é, tipo, a maior revista de detonados do Mario. Lógico que não vai no, tipo, no... Nas Mil SAC, tipo, que um detonado teria, mas é bem pra dar essa mesma vontade de ver, assim, né? Sim. Só que, tipo, dá um detonadinho de todos, né? Fica como um registro, né? Acho que isso é muito interessante. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem, tipo, já tinha remaster naquela época, né? Aqui o Super Mario All-Stars, que trouxe o primeiro Mario e o Mario 3 com visual adaptado pra geração 16-bits. Aqui o Super Mario Bros. Deluxe pra Game Boy Color. Aqui o Super Mario Advance. Ah, não, esse aqui é o Mario Advance e esse é o Deluxe, enfim. O Mario 64 pra Nintendo DS. Aqui teve. A Super Mario 3 The Land, que é do 3DS, que é muito bom também. Tá no polar ali, né? É. Tem essa roupa de helicóptero aqui. E, né, mesma pegada, catalogando todos os itens, todas as fases, mostrando um pouquinho de tudo do jogo. Imagina o trabalho de editar isso, assim, porque, por exemplo, tem esse jogo antigo, você tem que achar esse item... Tem que ter a imagem em alta definição, né? Porque pra imprimir, aqui a gente tem, enfim, né, itens diversos do Super Mario, uma edição especial do Game Boy Micro, sacolinha, carta de baralho, edição especial do Wii. Nossa, que demais. New Super Mario Bros. 2, também do 3DS, que meio que a pegada dele aqui tinha... tudo era de ouro. Eu fico curioso se incluiriam aquele... o que saiu de celulares aí, né? Como é que chamava mesmo? O Super Mario Run? É. Só que foi depois disso, né? Mas sabe o que eles incluiriam aí? Tipo, algo que não é do... Será que é canônico? Boa pergunta. Eu acho que sim, cara. Eu acho que incluiriam. New Super Mario Bros. U, que foi o jogo de lançamento do Wii U. Inclusive, primeiro Super Mario Bros. em alta definição. Nossa. Né? A Gabelho... Você também podia jogar em até quatro pessoas. Tinha essa roupa de esquilo voador. Pô, até agora você jogou todos, então. Joguei, joguei sim. Então, acho que sim. Vou gabaritar. Você platinou a franquia. Como é que você platinou? Qual é esse? Mario 3D World, que tem a roupa de gatinho, que é do Wii U também. Que o Neko Mario... Sabe que até hoje tem um show que a Nintendo faz no Japão? Um show, assim, um programinha que eles fazem no YouTube que é o Neko Mario Taimo. Que é a hora do Neko Mario. Neko é gato, né? É vestido de gato. Isso. Que é um fantoche do Mario vestido de gato e um fantoche da Princesa Peach vestida de gatinho apresentando novidades da Nintendo. Procure depois. Mas isso no Nintendo do Japão mesmo. Do Japão, é. Só do Japão. E todos os itens. Incidente que está preparado. Jamais. Aqui temos aqui a Fliperama, o Game & Watch, o Minigames, o Super Mario. Os minigameiros de plantão, meu. Aqui já são... É uma lista com, tipo, aparições do Mario em diversos... Os vários lançamentos, né? Aqui, ó. Donkey Kong, Donkey Kong Jr. Mario Bros, que é aquele de Fliperama, em que tem o bloquinho de Poe. Donkey Kong Jr., não sei o que lá. Tênis, que o Mario é juiz do jogo de tênis. Pimball. Enfim, todas as aparições do Mario. Jogo pra cacete. Nossa, o Peppinball, né, do Zelda? E acabou. Isso aí. 24 de outubro de 2015. É isso aí, gente. Demos uma olhada aqui na enciclopédia do Super Mario Bros. E no... Na enciclopédia do Zelda? Não é bem enciclopédia. É o livro, o artbook do Zelda Breath of the Wild. Esse aqui é a edição Masterworks. Então, ela tem artes não só do jogo convencional, mas também dos DLCs como vocês conferiram aí. Isso. E também... Nossa, adorei. Muito bom, né? Quer levar pra casa? Não quer deixar aqui, não? É, eu te faço um empréstimo. Tá bom, faz um peito. É isso aí, gente. E, Brandas, onde o pessoal pode te stalkear na internet aí, seguir tuas coisas? Bom, como você comentou no começo, eu trabalho no DNM, que é o site de games do Omelete, então vocês podem me acompanhar por lá. Ou também nas minhas redes sociais, no Twitter, tô lá, arroba Cprandone, no Instagram, arroba Cprandas. Se você procurar lá Claudio Prandone, você vai me achar em algum canto, é só trocar uma ideia. Beleza. E uma última coisa, além desses aqui, você tem algum livro pra sugerir? Você acha bacana? Olha, a gente deu uma olhada aqui mais em livros de arte, que é uma parada que eu gosto bastante, porque acho que elas extrapolam o universo do jogo em si. Mostram muito sobre o contexto em que ele foi produzido, sobre as ideias por trás do desenvolvimento, a cultura que tem por trás, pra manter nessa temática assim mais nipônica. Eu gosto muito do livro de arte do Okami, também que é muito bonito. Okami é um jogo daquela deusa... Amaterasu. É uma deusa... Uma loba branca, né? Uma loba. É um jogo da Keiko, foi lançado, relançado recentemente em versões em HD. Tem um outro livro muito interessante, que saiu recentemente no mercado brasileiro, depois talvez a gente possa falar mais em detalhes numa outra ocasião. Em inglês ele se chama Blood, Sweat and Pixels, em português é Sangue, Suor e Pixels, que é de um jornalista do Kotaku, eu acho que é o Jason Schreier, posso escutar errado, mas eu acho que é ele. Bota o nome certinho aqui, que é a forma. Que é muito legal, assim, é um livro que ele escreveu ao longo de anos, em que ele conta sobre os processos de desenvolvimento de muitos jogos grandes. Mas você diz um processo tipo criativo ou essa coisa do crunch também? Não, então, especificamente o processo do crunch, que é mais essa etapa final em que a galera está correndo para atender metas, em muitos casos quase morando no estúdio e o custo que isso tem, sei lá, na saúde física e mental das pessoas. Na saúde das famílias ali, né? E acho que acaba sendo um retrato muito fiel de um recorte importante na indústria de games hoje em dia. Então, para quem curte esse lado mais game dev, mais desenvolvimento dos assistidores é uma leitura mais do que recomendada. Vou te começar aquele documentário dos anos 50. Você acha que jogo é só brincadeira? Vieram para ficar. Exatamente. É isso aí. Muito bem-vindo. Valeu, Solari. Obrigado pelo convite. E se você gostou do vídeo, pode dar aquele like, favoritar, assinar o canal. Eu sou o Solari. Eu sou o Prandas. A gente vai ficando por aqui. Aquele abraço aí para vocês. E aí O que é isso?